O incenso é o pai, o incenso é a maioria das tarefas pra fazer Sumiu! É lamentável Meu amor, deixa eu imaginar Como está meus filhos? Do jeito que você sabe Fudei Minha família Minha filha, minha filha Eu adoro Eu adoro Eu adoro Você não dá aquilo pra ele, cara da puta! Acaba com ele, meu! Meu amor, acaba com ele! Meu Deus! E morreu Mas que beleza E olha o que eu achei aqui Covarde Agora você é toda minha Você matou meu covarde Você matou meu marido Você é minha E não É É É Não É Não É Não Para com essa porra aí, meu irmão! É É É É É É É É Meu Deus do céu! Santana! Ai!